Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui na 30ª edição da Expo Mecplena. Eu, como professor da mecânica, gostaria de, antes de mais nada, congratular a todos, aos alunos presentes, aos pais, aos convidados. É uma grande alegria para nós também fazer parte dessa festa. Eu acho que é muito importante, nesse momento, falar algumas palavras sobre o que representa o projeto de graduação, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional e acadêmico, de todos esses jovens que nós temos aqui hoje. Na minha opinião, do ponto de vista de formação acadêmica, nada mais é do que uma festividade final para a apresentação de um trabalho bem conduzido, ao longo de vários anos, com bastante esforço, muitos cálculos, muita matemática, mas também muita integração dos grupos de trabalho e etc. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de lembrar que, do ponto de vista profissional, nada mais é do que o primeiro pontapé inicial, a primeira apresentação de vocês para o mercado de trabalho, a primeira experiência, os primeiros testes que vocês estão conduzindo com o que vai ser a vida profissional daqueles que seguirem uma bonita carreira técnica. E do ponto de vista pessoal, também, a partir de agora, os desafios começam a aumentar, com a constituição de família, com a constituição de novos horizontes, a saída da universidade. Então, nesse momento, eu já desejo todo sucesso a vocês. Essa trigésima edição da Expo Mac Plena, ela conta com sete projetos. São projetos de um nível técnico que me deixou bastante feliz esse ano. Três deles são no âmbito ambiental. Então, um deles tem a preocupação muito grande, é um dispositivo para coleta de petróleo em derramamentos de óleo. Um segundo, também de âmbito ambiental, se preocupa com a compactação de lixo, especificamente garrafas PET, elas são um problema hoje no meio ambiente. E o terceiro, se preocupa com a redução do desperdício de grãos na produção agrícola brasileira, o que também é de grande relevância. Nós temos, depois, dois projetos, também mecânicos, mas focados a ajudar nas atividades de produção. Um deles é para facilitar a seleção automática de ovos. E um outro projeto, também de grande apelo, é para o auxílio na fabricação de componentes mecânicos por solda, utilizando atrito, friction welding, bastante interessante. E nós temos dois projetos finalizando. Um deles é para a higienização de talheres, que pode ajudar muito em cozinhas industriais, em restaurantes de grande porte. E um projeto, no final, voltado à segurança veicular, cada vez mais importante, pelo aumento do número de acidentes, o número de veículos. É um dispositivo mecânico, também bastante elaborado, para simular a colisão de veículos de maneira não destrutiva, protegendo os passageiros. O nível técnico atingido por esses trabalhos me deixa bastante feliz. Participamos de diversas etapas de avaliação prévia e também de verificação dos cálculos, dos databooks. Parabenizo os orientadores. Eu espero que sirva de exemplo para os alunos e também para a comunidade, como um excelente início para a carreira profissional que vocês vão seguir. Como ex-aluno dessa escola, como professor, como colega, futuro colega em algumas semanas, futuro colega de vocês, colega engenheiro, eu já dedico a vocês esse pequeno trecho aqui de argüição da minha parte. Parabenizo, desejo todo sucesso. Espero que tenham uma vida pessoal, profissional de muito sucesso. As portas da FEI estão abertas. Nunca parem. Continuem a especialização de vocês. Conduzam a vida profissional de engenheiro com muita ética, com muita responsabilidade. Tenham sempre respeito ao próximo. E lembrem-se que o objetivo de vocês é, frente às necessidades da sociedade, proporcionar soluções com responsabilidade, com bastante ética e, principalmente, com amor à nossa profissão. Então, eu desejo o sucesso a todos. Estaremos de portas abertas e venham sempre tomar um café conosco. Parabéns a todos e é meu recado. O projeto Revo, esse nome vem de revolução e redução de volume. Ele é um compactador por fuso de garrafas PET. O diferencial é a nacionalização do projeto, porque a gente não encontrou nenhuma máquina semelhante aqui no país. Com isso, a gente incentiva a inovação e a indústria da reciclagem no Brasil. A FEI contribuiu muito, não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo aqui, imagina. A gente aprendeu aqui a trabalhar em equipe, a solucionar problemas e, acima de tudo, ter muita responsabilidade. Somos o Grupo Trenier. Temos como objetivo projetar uma máquina de solda por atrito, viabilizar sua construção, determinar os parâmetros de soldagem, de corpo de prova e disponibilizar a máquina para o laboratório de soldagem da FEI. O diferencial de nosso projeto é uma máquina compacta de bancada para viabilizar a solda de corpos de prova e identificar e determinar quais os melhores parâmetros de soldagem. A FEI nos proporcionou habilidades teóricas e práticas para desenvolver o nosso trabalho na indústria e nos sentimos preparados para o mercado de trabalho, pois pudemos praticar tanto em laboratório e entender a importância e o papel do engenheiro na sociedade. O nosso grupo se chama SELEG. O nosso projeto é uma máquina para selecionar ovos. O diferencial é que a nossa máquina é feita para os pequenos produtores com custo acessível. A FEI contribuiu para a nossa formação, para o mercado de trabalho, com uma sólida base para a indústria. O nosso projeto é o Aquanovos. O Aquanovos consiste no equipamento para remoção de óleo e petróleo de superfícies aquáticas. Minimizando, assim, os eventuais impactos ambientais desses derrabamentos. Bom, o Aquanovos tem como diferencial, apesar dele desempenhar uma função especial, a utilização de componentes padrão de mercado, visando minimizar os custos e tornar a manutenção e reparação mais simples. Além disso, o tipo de acionamento que ele usa, o acionamento hidráulico, permite que ele seja utilizado nas situações mais adversas que são encontradas nesse tipo de acidente ambiental. Como a FEI contribuiu para nossas vidas, é um pouco difícil responder, mas apesar dos muitos fins de semana e feriados perdidos, acho que a gente sai daqui com uma sensação de tarefa cumprida e que apesar de todo o conhecimento técnico e de sair daqui com o diploma de uma das melhores faculdades do Brasil, com certeza o que fica de mais importante foi todo o amadurecimento profissional e pessoal que a gente adquiriu aqui. E agora a gente pode afirmar aqui, eu falo por todo mundo, que com certeza a gente está mais preparado para todas as etapas que vão vir da nossa vida, seja falando profissionalmente ou não profissionalmente, na engenharia ou tanto fora da engenharia. O nosso projeto é o Dive, dispositivo para análise de impacto veicular. O nosso projeto consiste em um dispositivo que irá chocar contra um anteparo com molas e amortecedores. Esse dispositivo vai ser capaz de medir as desacelerações que ocorrem no banco do automóvel, simulando assim um crash test. Como diferencial, o nosso projeto traz um dispositivo não destrutivo, que garante a repetibilidade nos ensaios a um baixo custo. A FEI contribuiu muito mais para o nosso crescimento pessoal do que para o nosso profissional, pois possibilitou para a gente uma maior confiança, uma melhor forma de demonstrar nosso conhecimento. Ela agregou muito mais para nós como pessoa do que como profissional. Como profissional, será uma consequência do conhecimento que a gente adquiriu aqui dentro. Mas pessoal, só as experiências que nós tivemos. O nome do projeto é IGMAC, é uma máquina de higienização e embalagem de talheres. O diferencial do projeto IGMAC é que ele vai retirar o contato manual entre a lavagem, entre todas as etapas no processo de higienização, lavagem e embalagem do talher. Então, esse é o grande diferencial do nosso projeto, retirar o contato manual para evitar a contaminação. Após cinco anos estudando engenharia, nós podemos ver a grande diferença, a transformação que nós passamos durante a faculdade inteira. Quando entramos na faculdade, éramos meros estudantes, tinham acabado de sair do colegial, não sabíamos nada de engenharia, imaginavam uma coisa sobre a faculdade e é totalmente outra. A FEI nos dá ferramentas para correr atrás das informações certas. Ela ensina os alunos a correr atrás dos seus objetivos, a ver o que realmente precisa em um projeto de engenharia. A FEI, na FEI, nós passamos por uma grande transformação aqui, crescemos muito, fizemos muitos amigos aqui e tivemos uma boa noção de como funciona o mercado. A FEI nos prepara para essa vida, para essa nova etapa, e foi algo que mudou a vida, com certeza, de todos os alunos, principalmente do grupo IGMAC, que durante o desenvolvimento do projeto, nós enfrentamos dificuldades que nos fez crescer muito. passamos por momentos que achamos que não conseguiríamos, que pensamos em desistir, mas a FEI não deu suporte, nos ajudou muito a conseguir realizar esse trabalho, teve muita dedicação de todos, então, com certeza, valeu a pena essa experiência, essa vivência aqui na FEI com todos os professores, então, mudou a vida, com certeza, de todos os integrantes. Projeto Saga, que significa Sistema de Armazenamento de Grãos Agrícolas. O projeto consiste no desenvolvimento de um silo metálico, com o condicionamento do ar que será insuflado, de modo a proporcionar uma redução do desperdício durante a armazenagem do mês. O diferencial do projeto Saga é o condicionamento de ar interno, através do controle de temperatura e umidade, por meio de um refrigerador de ar. A FEI, além de conhecimento técnico adquirido ao longo do curso, proporcionou também um crescimento pessoal, através de convívio com pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes, professores, instrutores, funcionários experientes e capazes, aprimorando, assim, um relacionamento interpessoal e profissional no mercado de trabalho. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL